Boa noite a todos, vou me apresentar, vou falar pouco, pontual, um fato que eu participei. Eu sou carioca, tenho 80 anos, quando falo em ditadura, as minhas lembranças são do Filinto Muller, entrando na casa do meu avô, jogando todos os livros no jardim, eu inclusive tenho uma enciclopédia lá russa de 1927, toda esbudegada pelo pessoal do Filinto Muller. Mas vamos voltar aqui, eu sou, fui formada na PUC, assistente social do Rio, trabalhei intimamente assim no escritório do Dom Helder e Dom Távora, eu era da GEC, a Célia já falou muito da atuação dos leigos formados pela ação católica, eu participei intensamente disso, desde o começo da ação católica no Rio de Janeiro, eu vim para Belo Horizonte com 27 anos, trabalhei muito com Dom Távora, eu sou formada pela ação católica, eu nunca fui de partido político nenhum. há três anos que eu eliminei o meu título eleitoral, não voto mais, porque não tem nada que me interessa, mas fiz muita atividade eleitoral na hora das eleições e tudo, intensamente. eu sou indignada até hoje com a violência, eu não gosto da violência, até hoje eu acho que não foi dado um tratamento a um grande herói nacional que foi o Gregório Bezerra. eu vi a cena, eu vi a cena dele ser, dele ser passado por Recife feito um bicho, não é? eu fui familiar do governador Arraes, do Miguel Arraes, da Violeta, que Giorver Zou, que morreu irmã dele, sou muito ligada a pessoas do Nordeste, ao Dom José Távora, trabalhei muito com Dom José Távora, trabalhei com a JOC, tem um livro muito interessante, escrito pelo comitê da JOC, eu dei até de presente para Zélia, que é a minha herdeira de documentos, escrito por uma equipe, Odete, Lenita Vasconcelos, e eu fui com a JOC, a Roma, com o Dom Tavra, com o Dom Fragoso e tudo, quer dizer, eu vi o lado direito e o lado esquerdo da igreja, vi o lado direito da Uni, eu fui da Uni Nacional, porque eu era da PUC, era presidente de diretório acadêmico da Escola de Serviço Social da PUC do Rio, mas eu fui da Uni de direita, era de direita, uma coisa horrorosa, não era a Uni do Centro Popular de Cultura, não, sabe? Então, tive uma tia presa na intentona comunista, não se podia nem falar em Getúlio na minha família, a casa do meu avô era assim, só se falava linha justa, falava em Mário Pedrosa, tinha gente da minha família que era socialista, tinha gente da minha família que era da linha justa, eu era criança, não sabia o que era isso, é, o Mário Pedrosa, é, é, aí o meu avô escrevia a carta para a filha presa, na Frecaneta, e ele fazia assim, como aquela, ele fazia uns desenhozinhos, como a última parna do Tico-Tico, ele falava, botava um pé, botava uma rosa para dizer para ela o que que o Pedrosa estava falando, que ela era ligada ao Mário Pedrosa. Então, é uma mistura. Agora, vi o Dom Helder falando muito, se a gente fizer isso, a direita vai reclamar, a direita não vai aceitar, quer dizer, eu vi testemunho de gente, assim, sendo acuado pela direita e querendo fazer coisas de esquerda, né, de socialista, né, então, é, isso, eu trabalhei em saúde pública, conheço o Brasil todo, fui nos lugares mais doentes, porque eu era educadora sanitária, tive, quem trabalhou comigo foi a Séris, vou dizer, não é a Séris, com uma grande pessoa, por exemplo, coisas muito estranhas eu assisti, do Brasil todo, e eu sempre tive um olhar para o social e para a natureza, social e natureza. Estou muito interessada, sempre fui muito interessada no Brasil. Eu participei de cenas interessantes. Jango Roura, presidente da República, eu funcionária do Ministério da Saúde. O Samuel Pessoa, parasitologista de São Paulo, comunista, veio aqui em Belo Horizonte, eu fui com ele numa favela, Frei Josafá, um, sabe, se lembra que foi um terreno do Luciano que foi tomado, quer dizer, funcionária pública, federal, ajudando a deixar, fazer um plano, quem estava entrando lá, tomando conta do terreno, eu, ajudando a fazer, olha, vocês têm que deixar uma rua larga para entrar uma ambulância, ou seja, vocês têm que entrar, deixar um lugar para ter reunião do povo, você tem que deixar uma, para fazer escola, um terreno, quer dizer, mandado pelo governo federal, para pegar o Samuel Pessoa, que era um líder comunista do Brasil e de ciência, e ele também, eu vi coisas muito impressionantes no Brasil todo. E tive uma, fiz parte, e a SEDES também fez parte, de uma pessoa muito interessante, chama-se Hortência de Holanda, uma pessoa, assim, também da saúde pública. Ela seguia as ideias do pai, que morreu na Revolução de 30, e era médico, e que deu a ela a visão social do Brasil e ficar do lado dos pobres, dos trabalhadores, tive, assim, uma experiência grande. Agora, eu sou, pela educação, pela cidadania, pela... Agora, o qual, por que que eu estou aqui? Eu estou aqui porque um dia eu estava dormindo na minha casa no Sion, aí, telefonaram a meia-noite e falaram, Angelina, vai telefonar para você um homem do... Vai telefonar para você um homem diplomata das Nações Unidas e ele vai dar uma missão para você. Eu disse que você era a pessoa que podia confiar. Aí, está ali há um minuto, telefonou o... Eu vou dizer o nome dessa pessoa. Essa pessoa era da JEC e trabalhava muito com o Dom Helder. E o nome dela... Ela já morreu. Chama-se Janete Pucho, ligadíssima ao Dom Helder. Ligadíssima, assim, a vida toda trabalhou com o Dom Helder. E aí, telefonou dali uns minutos o Gui Primo, que era, eu não conhecia, falou assim, foi a Janete que deu o seu telefone. Você tem 15 minutos para levantar e ir na Polícia Federal de Belo Horizonte com as seguintes pessoas. Um deputado, um advogado, um padre, são cinco pessoas. Ele falou assim, com a carteira, e vocês vão ameaçar a Polícia Federal, ali na Rua Timbiras, ali perto do ZK, e dizer que vocês sabem que vai, essa noite, vai um avião da FAB levando uma Argentina terrorista, que eles acham que é terrorista, grávida, e ela está sob a defesa e a patrocínio das Nações Unidas, do refugiado das Nações Unidas. Ela está custodiada pelas Nações Unidas. Ameaça de todo jeito. Aí eu telefonei para quem? Para o Paulo Rogério, meu amigo, meu compadre, e ele arranjou num instante, sabe? O advogado foi o Fernando, com 40 graus. Ele estava com gripe comunista. Eu telefonei e ele levantou, estava assim, quase que não podia abrir o olho. Foi Cássio Gonçalves. Quem mais? Frei Basílio. O padre foi Frei Basílio. Quem foi que arranjou o Frei Basílio? Foi a Zélia. Foi bem. Aí, então, nós fomos lá. Aí foi... Eu que falei. Eu que falei. Eu falei e disse assim, nós sabemos que tem uma argentina, sabe? O nome dela é Narcisa. Narcisa, sem sobrenome. Aí, a jurada, a polícia falou, não tem ninguém. Aí, eu dei um passo à frente, inventado pela minha cabeça. O Gouberi sabe. Porque eu sabia que uma grande amiga minha, da ação católica, ligada ao Tom Helder, o telefone dela, no Rio de Janeiro, em Ipanema, era ligado diretamente ao Gouberi. Não que ela quisesse falar com o Gouberi, mas o Gouberi queria saber o que ela sabia da igreja. Aí, eu falei, olha, o Gouberi sabe. Quando eu falei Gouberi, eles mudaram de cara. Eu falava, mas não tem, não tem, não tem. É. Agora, nem me lembro quem era o presidente da República, mas o Gouberi estava lá no Planalto. Aí, então... Era o Figueiredo, não é? Não sei um ano, quer ver? Aí, eu fui a vários... Eu fui a outra, falei, não, mas tem que dar uma resposta, porque essa moça não pode ir, porque o marido dela estava preso na Argentina. E eles queriam que ela fosse ser torturada na frente. E o Gui Primo falou, esse bebê tem que nascer, ela está grávida aqui no Brasil. Mas, as Nações Unidas não quer. Bem, aí eu fui na... Eu fui só com uma pessoa, não sei quem foi, se foi o Paulo. Nós fomos na Lagoinha. Na Lagoinha, eu vi que não era na Lagoinha. Aí falaram, não, não tem ninguém com esse nome, não tem Argentina nenhuma, a senhora está louca. Aí, eu fui para casa, deitei. Primeiro, eu telefonei para ele, falei, olha, não tem. Aí, eu deitei. Quando eu botei a cabeça no travesseiro, ele telefonou, ela está na rodoviária e foi solta. Está lendo? Foi para o Rio. Quer dizer que... Aí, uma semana depois, o Gui Primo fez questão de reunir a todos que foram no Hotel Del Rey para agradecer, em nome das Nações Unidas, que a gente tinha ajudado ele, porque ele era responsável por essa moça. Isso aí era a Operação Condor. Então, é isso. Quer dizer, eu fiz coisas pontuais em vários lugares e tudo assim, de ajudar quem estava perseguido e tal. Mas, por quê? Por causa da minha formação na ação católica.